Música De volta com o terceiro bloco do Em Discussão sobre os 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho aqui alguns pontos que eu queria que a gente colocasse. Como era antes do ECA e aí vocês me explicam como é que é isso hoje. Primeiro, vamos falar sobre a exposição de imagens de crianças e adolescentes. Como é que era antes? Em 1979, o Código de Menores proibia a divulgação de nomes, documentos e atos de procedimentos judiciais referentes a crianças e adolescentes. Bem como fotos de adolescentes que tivessem cometido crime ou estavam em situação de risco. Isso melhorou com o ECA? A proteção da identidade, os direitos do adolescente nessa questão da exposição? Com toda certeza. O ECA justamente é o estatuto que veio para fazer a proteção da criança e do adolescente. O que se vê muito e o que se preocupa muito são as questões da internet. Hoje, o nosso maior problema é todo voltado para questões da internet, onde há exposição de imagens e até mesmo a falta de conhecimento da sociedade, que colocar criança e adolescente em situação vexatória é crime. Está previsto na legislação e quem assim faz está cometendo um crime. Muito se circula em redes sociais, questões de fotos íntimas, questões de crianças passando um constrangimento, uma vergonha, até um caso de bullying que foi filmado por um outro adolescente ou por uma outra criança, mas um adulto acaba compartilhando e corrobora com o crime. Às vezes o pai corrigindo o filho, só que desproporcionalmente, espancando, as pessoas compartilham isso com o maior prazer, achando que estão fazendo justiça. Esse é um ponto que eu já combati, inclusive, em uma rede social minha, que eu vi colegas compartilhando um caso que a criança estava sofrendo uma grave, estava sendo agredida pelo pai e querendo compartilhar aquilo ali para que cheguem até as autoridades. Essa não é a forma ideal? Não é a forma. Eu sei onde fica a delegacia da minha cidade, eu sei onde fica o Ministério Público, é fácil de buscar as autoridades, é só pegar o conteúdo e entregar na mão deles. Quando a gente compartilha, a gente está expondo cada vez mais aquela situação e talvez até encorajando. Com relação a essa questão da imagem, eu comecei a colocar duas coisas. Uma é nossa lá da Fundar. Existem normas como fotografar e como fazer imagem de crianças e adolescentes apreendidos. Não pode mostrar o rosto, não pode ser de lado, etc. Ontem eu fiz publicar uma portaria que gerou uma certa polêmica. disciplinando o uso de celulares nas unidades da Fundar. Porque é proibido na parte interna. Se você chegar em qualquer unidade, bem como em presídio, você não vai adentrar com o celular. Seu celular vai ficar na parte administrativa. Porque os servidores, os agentes socioeducativos que trabalham lá, portavam abertamente celulares. Eu fui às unidades, eu vi esse uso. E esse uso, ele provoca problemas para nós. Fotografa e através da internet você já manda. Isso, e um problema que está acontecendo, que não dá tempo nem você adotar as providências, ele já está na internet, que é enviado diretamente pelo celular. Essa é uma questão. A outra é que existe uma pequena parte da mídia, de programas sensacionalistas, que acabam contribuindo para a violência, quando dão muito espaço para adolescentes que cometem atos infracionais. Isso ao invés de, sob o argumento de dizer, olha, estão divulgando esse menor, aquele é perigoso e tal. Dentro da forma de atuação dele e do grupo dele, essa exposição dá respaldo para ele. O engrandece, o torna um líder, uma liderança e tal. Aqui em João Pessoa e em algumas cidades, essa é inclusive a forma de você cometer delitos, de forma violenta, é uma forma de você ascender dentro do grupo. E a imprensa acaba contribuindo para isso, quando dá muito espaço para essas pessoas. Uma coisa é você divulgar notícias, outra é você superdimensionar e você está contribuindo para que aquela pessoa ascenda dentro de uma organização. Vamos passar para uma questão bem polêmica, que inclusive eu acho que eu pretendo fazer um programa só sobre isso, para a gente abordar com mais profundidade essa questão, que são as punições físicas e castigo. Na época do Código de Menores, essa situação não estava prevista, mas no Código Penal de 1940, já se podia ser aplicado o crime de maus tratos. O que a UECA diz hoje, como é que está a situação hoje? Bom, o que ocorre é que, não tão recente, mas existiu a lei da palmada, e essa lei visa fazer justamente a proteção da criança no que se respeita às agressões domésticas e tudo. E muito me preocupa a respeito desse tema, porque acredito ainda que um dos maiores problemas da sociedade é a questão da própria educação doméstica, onde o Estado já está ultrapassando as suas barreiras e adentrando dentro das residências e está querendo interferir nessa questão da educação. Agora, obviamente, que fique bem claro, sou contra qualquer tipo de agressão física à criança, mas não posso deixar de considerar, até como pai que sou, e sei a vivência, como é que é difícil criar um filho sem que a gente faça as devidas correções. Agora, evidentemente, não se pode encorajar, essa questão de agredir criança e adolescente, isso sempre foi crime, muito antes do surgimento dessa lei, e o que visa o Estatuto da Criança e Adolescente é fazer a proteção e justamente evitar agressões, que infelizmente a gente vê em redes sociais, vê em entrevistas e em jornais, que alguns pais se excedem... E que a raiva vem junto. E que a raiva vem junto e desconta na criança, e que, na verdade, é aquela palmadinha, deveria ser uma correção e passa a ser uma agressão. E quando passa a ser agressão, realmente nada contribui na educação, nada contribui com a sociedade. Naldo, você concorda com esse ponto de vista? Concordo. Eu acho que a pedagogia do exemplo, a pedagogia de outras formas de reprimir e de educar, ela é mais eficaz. Eu estava comentando que comigo funcionava o castigo exemplar de não poder ir no campo de futebol. Ela reprimenda mais... Você tira algo que a criança gosta... Isso. Comigo era o... Funcionou. Era o castigo que funcionava. Para a minha mãe, eu implorava para não receber esse tipo de castigo. Já cheguei até como criança, eu peguei a sandália e pedi para minha mãe me bater, para ela me liberar para ir para o campo de futebol. Olha aí. O exemplo bem prático, né? O castigo físico. E, na verdade, quando se corta... E pode ser altamente ineficaz. Quando se corta direitos, dói muito mais do que a própria palmada em cima. Porque a palmada é naquele momento ali. E o direito, geralmente, ele pode durar um bom tempo. Com certeza. É prolongado. E a criança acaba perdendo mais. Por último, eu queria falar sobre a questão da violência policial contra adolescentes. Porque, na época do Código de Memórias, ocorriam apreensões arbitrárias por parte de policiais, de comissários e até de juízes. Qualquer menor, entre aspas, em situação irregular ou desvio de conduta, era arbitrariamente detido, sem formalidade legal, sem direito de defesa. Isso realmente mudou muito de lá para cá, né? Como é que está sendo a questão de acordo com a legislação? Como é que ela deve seguir? Olha, hoje, a gente se depara também dentro das unidades com esse tipo de situação, do ato infracional praticado por um adolescente. Tem todo um ritual. A garantia dos direitos, do acompanhamento da família. Nós mesmos lá comunicamos de imediato à família, comunicação ao juiz, comunicação ao promotor. A família fica sempre, o tempo todo, sabendo de tudo. Isso. Quando o menor comete um ato infracional dentro de uma unidade da FUNDAC, a família é comunicada, o juiz, a promotoria da infância e do adolescente. Eles são levados à delegacia, mas a uma delegacia específica, aqui em João Pessoa, nós temos duas, delegacia do direito dos crimes praticados contra a criança e pela criança e adolescente. Então, mudou muito. Ainda tem aquela questão da disposição, isso ainda é um problema, mas no Brasil, sempre a questão de violência policial, logo antes, nós temos uma questão histórica dos descartáveis. Muitas vezes a gente minimiza, nós somos um país que teve escravidão durante muito tempo, uma das mais longas do mundo, período de escravidão. E que determinadas pessoas eram tratadas como coisas. E essas pessoas pobres de periferia, talvez por outro, por maus agentes públicos, ainda são tidas como descartáveis. Então, pode ser objeto de violência. Quando você vê as estatísticas sobre homicídios na periferia, são essas pessoas com esse perfil que são atingidas, mas tem um viés histórico muito forte. A gente está com pouquíssimo tempo agora, só queria agradecer vocês, tá? E deixando um espaço aberto para vocês. Reinaldo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez aqui a toda a equipe da TV Assembleia, meu grande colega aqui que contribuiu bastante com o nosso debate. E dizer à sociedade que o futuro da nossa nação realmente depende da questão da educação. Devemos investir em educação e que fique bem claro também, e eu peço a todos que estão nos assistindo, que temos um programa de denúncia, que é o Disque 100. Se utilize desse programa. Peço a todos que não façam trotes para não onerar a demanda dessas denúncias, mas que se utilize quando se achar necessário. Procure o Ministério Público, o Conselho Tutelar, sempre que encontrar os direitos das crianças e adolescentes sendo feridos. Eu agradeço a Félio e a TV Assembleia pela oportunidade. Acho que uma fala que o Reinaldo colocou agora, ele justifica todo o programa. Quando ele diz, é preciso investir mais em educação. E a gente precisa colocar na cabeça dos nossos agentes públicos que não se faz gasto com a educação. Se faz investimento em educação. Porque quando você investe em educação, você evita lá na frente a apreensão do menor, você evita doença, você evita mão de obra desqualificada, você evita uma série de coisas. Então, acho que o programa hoje, ele já valeu só por essa questão de que a gente precisa investir em educação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Infelizmente, a discussão terminou aqui, mas ela continua aí do outro lado da tela. Leve esses argumentos para a sua casa, para discutir com a família, na escola, com os amigos, no trabalho. Informe-se sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre esse ou sobre qualquer outro assunto. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho